Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega em visão. Sai um som aqui, no canal do estúdio MDB. O som é do Mondula Crew, o nome do som é... Sicarios. Produção AD, clipe. Vamos ver como é que ficou esse bagulho? Pam, 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 fé. Caralho, tem que bater o show do grupo, tá ligado? É só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Bravo, aqui o choro é de classe. Ratro, pra descer todo o santo azul. Caldo, os que estão atrapalhando a cabeça. Parece que o santo ajuda. Fazendo descanso, a cura, é só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Quero ver pegar, e tentar correr, é melhor parar. Bravo, aqui o choro é de classe. Ratro, pra descer todo o santo azul. Caldo, os que estão atrapalhando a cabeça. Vai, oh, é só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Bravo, aqui o choro é de classe. Ratro, pra descer todo o santo azul. Caldo, os que estão atrapalhando a cabeça. Vai, oh, é só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Tudo que deve ser o homem, acredita em suas atitudes. Dando sangue enquanto jovem, sonhando com magnitudes. Viver em quando, lembrarem de mim, marcando nosso leitório. Você é doce, faz as igrejas, faz os quatro vitórias. Nunca sabe o portão cheia, a graça, o atrapalho da morte e o pera. No momento certo, o que está atrapalhando a cabeça. É errado, sou Deus, a cura, é só Deus, a cura. Bravo, aqui o choro é de classe. Ratro, pra descer todo o santo azul. Caldo, os que estão atrapalhando a cabeça. Vai, oh, é só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Bravo, aqui o choro é de classe. Ratro, pra descer todo o santo azul. Caldo, os que estão atrapalhando a cabeça. Vai, oh, é só Deus, a cura, é só Deus, a cura. Quero ver pegar, se tenta correr, é melhor parar. Quero ver pegar, se tenta correr, é melhor parar. Caralho, o clipe ficou bem satânico, mané. Caralho. Mas assim, meu respeito, tá ligado? O som ficou um vibe, barco estilo blues, tá ligado? Ficou massa, mano, tá ligado? Eu só não gostei um pouco da gravação, tá ligado? Que o beat ficou alto, a gravação ficou alta também, tá ligado? E como ele canta, tipo, barco, barco, tá ligado? Meio que não dá pra, tipo assim, dependendo do tom que você botar, tá ligado? Pra escutar, não dá pra escutar muito a voz, chegou? Mas eu achei massa, tá ligado? Duplo pra legendar, fiquei lendo pra caralho. Duplo pra escutar também, porque eu botei um tom bom. Então, coloca num tom maneiro pra você escutar, tá ligado? Deixa o volume alto. Mas assim, meu respeito, gostei do som, tá ligado? Deve ser um MC, se inscreva no canal, veja um som, veja o que vocês acharam, rapaziada. Tê!